Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou o Marcelo estamos de volta com Farthest Frontier segundo episódio aí da série no hard né o começo foi um pouquinho mais lento né mas já era esperado né para uma configuração um pouco mais difícil do jogo estamos aqui acompanhando Matrada né Matrada eu vi ela de chapéu até quase agora tirou o chapéu não sei porquê é uma caçadora né e tá desenvolvendo as suas atividades como tal né foi ali pegou a carcaça né vai levar ali para a cabana do caçador lá ela vai abater essa carne né ela abatendo carne e aí essa carne vai ficar disponível tanto ela quanto o sebo e a pele né vamos lá eu preciso agora começar a juntar essa quantidade de madeira aí porque eu preciso finalizar o mercado para gente tentar nesse episódio aqui finalizar ele já com a cabana de comércio para no ano que vem já vir um comerciante né eu não sei como é que vai funcionar a questão do ataque mas eu acho que o primeiro ataque a gente consegue segurar só com os caçadores desde que eu tenha flechas né eu já tô produzindo beleza flechas e arcos então vamos começar a aumentar já a quantidade de flechas e arcos já não tem problema tá deixa aqui eu poderia até colocar aqui que eu quero as flechas né em dois para um né para cada duas produções de flecha uma de arco eu acho que assim tá bom eu acredito que funciona dessa forma tá eles vão mudar tá isso aqui eles já disseram que não ficou legal esse esquema de proporção não eles disseram que vão colocar assim para você escolher a quantidade que você quer que produza e e depois pare ali né para você não ficar se matando aí à toa temos dois cortando lenha mas eu acho que lenha não desculpa tábuas mas eu acho que eu vou aumentar para quatro eu acho que eu vou aumentar para quatro precisa de muita tábua nesse começo do começo do jogo aqui e praticamente todas as construções aí vão tábua né deixa eu já até começar aqui ó a brincar aqui com o coletor de lixo talvez né o coletor de lixo sim né deve ficar afastado das casas né os abrigos nível 1 não tem problema tá eles eles ficarem negativo na atratividade eles nunca ficam abandonados os abrigos nível 1 só que depois você não consegue dar upgrade neles porque você não consegue gerar 30 de atratividade nos abrigos né então sempre interessante manter o coletor longe né deixa eu colocar ali caramba tá tá ruim aqui de construir não tem nenhum lugar bom aqui para construir só aqui mas eu vou ter que alisar esse terreno aqui atrás aqui aqui boa perfeito tá então eu vou querer um coletor ali o mercado já tá na prioridade não mas vai ficar agora prioridade alta tá faltando o mercado tá faltando pedra ó essa pedra aqui tá pertinho aqui do da onde armazena do curralzinho aqui ó então vamos decolher essa pedra aqui ó e aumenta a prioridade dela para todo mundo vir aqui deixar essa pedrinha disponível mercadola no esquema aqui eu acho que eu não coloquei esse mercado exatamente onde eu queria não viu tô com essa impressão apesar que tanto faz depois vai mudar tudo de lugar mas o que eu preciso mesmo é trazer essas casas para dentro da área do mercado né movimentar essas casas para cá elas já vão tirando as árvores do caminho e aí já fica dentro da área do mercado e já começa a gerar aquela rendinha gostosa né será que esse aqui vai pegar essa casa eu não sei mas esse aqui não pega aqui ó começa a gerar aquela rendinha gostosa que todo mundo adora né não tem problema tem alguma posição tá pode colocar de qualquer maneira depois vai movimentar tá eu só não sei ainda como é que eu vou desenvolver esse layout porque o terreno é bem acidentado e a ferramenta de nivelar terreno ela é muito escrota ela é muito estranha a gente pode nivelar depois de construído mas ela obedece aparentemente a área inicial que você clica só que é uma área muito pequena que você consegue ir nivelando esse aqui é o máximo da área que dá para nivelar então você teria que fazer tipo sempre clicando do mesmo ponto então daqui para cá daqui para cá aparentemente é mais ou menos assim que funciona então se você sempre clicar do ponto inicial assim ó tipo assim dessa maneira que eu fiz eu fiz assim você sempre clicar do ponto inicial aparentemente você vai ter um terreno nivelado né a maneira como a punivela as montanhas tal essas coisas ainda é meio estranho né eu acredito que ainda vai melhorar isso aí mas não dá para ficar botando a mão no fogo não tá coletor de lixo ali já no esquema vamos só ver como é que tá a produção de lixo nas casas ó já tem lixo já assim ó então o coletor de lixo tem que já tá no esquema já já tem 10 aqui então o pessoal começa a ficar doente começa a ficar sujo aí começa a começar a surgir febre tifoide né aquela tifoide mesmo já expliquei para vocês tem que tomar cuidado para não ter uma epidemia aí de graça tem que falta ainda aqui falta o curtume ó eles vão alisar ainda o terreno aqui ó não tem não tem aqui dá então bota o curtume aqui e o a loja do sapateiro aqui ó tá tá amontoadinho mesmo bonitão daquele jeito tá o importante é produzir não pode ficar miguelana aí a produção mercadão pronto é não pegou aquela casa deslocar ela para cá certo e aí já vai começar a gerar uma renda já para o mês que vem já temos alguns abrigos tem 49 de madeira essa madeira aqui por enquanto eu não vou pegar ao que tudo indica os meus caçadores estão dando conta faltou a cabaninha do coletor né deixa eu fazer ela agora senão vou acabar perdendo as frutas aí é produção de alimento cabana do colhedor não é nem pelas frutas diretamente né é por causa do do escorbuto né até acelerar aqui ó dessa forma como é que estão os trabalhadores aqui é tem gente demais é que se eu tirar não adianta né não tá meio que funcionando direitos aqui não né então deixa rolar falta de moradia o ato caramba 33 de população Marcelão tá bruto prioridade aqui nesse abrigo aqui ó é que eles estão mudando o abrigo de lugar fazer mais uns abrigos né seria interessante quando clicar para fazer abrigo mostrar a área do mercado né mas não mostra mas tudo bem mais um aqui mais um aqui ó vamos acelerar aqui a construção desses abrigos aí ó muito bom né o mercado é um dois três quatro aumentou a área do mercado ele não pegava quatro casas no nível um que eu me lembre no nível dois ele vai crescer um pouquinho mais aqui né E aí vai pegar essa área que o poço tá pegando todas as duas casas aqui nessa posição então tá tudo certo e que falta aqui para upgrade 30 de atratividade dois tipos de alimento e ervas e aí e as ervas em Marcelo como é que você vai fazer o colhedor aqui ó pega aqui ó pega essa área aqui ó nice é e depois eu mudo ele para pegar essa maneira como o colhedor funciona é horrível né isso aí a gente tem que né tem que dar a cara tapa aí para falar porque é muito ruim mano é muito ruim né tipo você determina uma área e o cara simplesmente para se não tiver mais nada em volta mas tem que ir lá clicar nele de novo tudo bem é um jogo de gerenciamento deve ser gerenciado mas pô né quando a cidade fica grande você tem que ficar olhando um por um os os colhedores e ficar vendo se que tem coisa ainda para eles pegar pô né coloca uma barrinha aqui dentro aqui ó e aumenta essa barrinha para né tipo a do Rio Word sabe que tipo a partir da bancada de trabalho você consegue configurar a área em volta dela que o cara vai pegar ele vai pegando as coisas né que estão mais perto e quanto mais longe vai ficando mais demorado fica o trabalho do cara né é o é uma configuração válida né e gerenciável né você gerencia a área que quer que o cara trabalhe né sem limitação essa limitação aqui de área aqui é muito ruim tanto para essa bancada aqui quanto para o campo de trabalho ela é muito ruim mas beleza né fazer o que ele tá assim a gente tem que aceitar por enquanto gente tem que mudar essa prioridade para a prioridade para cá porque tem 38 de 28 viu vocês tem que trabalhar aqui também prioridade máxima mas a urbanização tá chegando hein a os caras estão trabalhando aí para nivelar esse terreno a urbanização vem que vem é não fica tão retinho assim mas né fica construível né a área né lá tá tá vendo deu uma alisada na verdade não chegou a ficar reto tá vendo não tá reto aí dá uma alisada apesar que também na idade média né não tinha é o marcelo culto agora né não existia teodolito na época né então fica complicado mesmo mas os caras estão fazendo um bom trabalho né aí você se pergunta como é que o cara nivelava o terreno na idade média o cara praticamente da mesma maneira que se nivela hoje em dia né ainda se usava nível de água se usava tudo né ó já tá entrando um gold aí em 7 de gold já entrando eu já poderia ter uma torre já tá nessa configuração aí marcelão já consegue pôr uma torre de boa né a torre custa 5 agora antigamente né quando o jogo foi lançado não conseguiria né a torre custava 8 então olha lá tá vendo eu pagaria aqui ó é diminuiu porque tem o coletor agora o coletor custa 4 tá é bem desbalanceado o início do jogo em termos de estabilização né do dinheiro é muito desbalanceado mas a gente vai conseguir contornar isso aí que que falta para o pausano da cidade que é o mais importante aqui falta 50 tábuas vamos trabalhar aí no sentido de fazer essas tábuas então então vamos pegar madeira pegar madeira dessa área aqui ó limba tem mais aqui aí pronto ó o colhedor aqui ó cadê aqui ó barraca do colhedor ocioso incapaz de trabalhar tá vendo ó já limpou ali aquela área ali apesar que já também já acabou tudo porque chegou o inverno né e aí que que você tem que fazer você tem que tirar ela porque senão ela fica ali parada sem fazer nada né ela colheu umas frutas eu acho que eu colhi fruto suficiente para não chegar a pegar escorbuto aí né a falta de vitamina C aí no nos cara por porque não tem ó os três caçadores estão vindo para cá chegou a hora da gente começar a dar uma explorada com eles aqui enquanto os cara vão fazendo tábuas e cortando madeira para cá para cá eu poderia até usar aqui a parte de como tem pedra nesse mapa e tirar a galera que tá no serrador porque eu não tenho madeira então não adianta nada ficar sem eu poderia deixar um só serrando né deixar um serrando só pronto ó tem mais servos aqui ó Corsas né não tinha um toca de lobo aqui em algum lugar todo mundo atira morreu aí os dois voltaram todo mundo atira morreu não morreu morreu e aí você voltou a tira beleza pessoal tá indo cortar as árvores e aí com o centro da cidade nível 2 98 por cento de felicidade mas os meus recursos são limitados né vamos ver como é que tá a situação aqui ó em termos de recursos eu tenho uma espada já tenho quatro arcos disponíveis 80 flechas muito bom e 15 ferramentas ainda beleza acabou os sapatos e acabou as roupas mas eu mandei construir aqui né cadê ó o cortume já tá fazendo roupas e o sapato tô colocado dois já fazer sapato já certo quanto eu tenho de pele tenho nove peles 58 sebo mas eu só consigo fazer sabão quando o meu centro da cidade evolui então é muito importante que você ruche o seu centro da cidade nível 2 tá independente do que aconteça ó tem outra outra caça de Corsa aqui é interessante é muito importante que você ruche o seu centro da cidade nível 2 por esse motivo tá porque aí no nível 2 você já consegue produzir os recursos básicos para evitar doença é muito importante né é ruxar isso então pegar madeira rapidão colocar a galera para cortar os troncos é muito importante ela todo mundo e não cortar árvore ó produzindo arco beleza tá saindo mais casas certinho tá pegando todas as casas aqui nessa área eles deram uma alisadinha boa aqui no terreno não tem muito reclamar não ficou tudo bem interessante aqui ó e aí que como é que funciona você vai alisa eu não precisei fazer isso né na série passada mas você vai alisando conforme né você vai puxando a cidade então por exemplo essa área que eu alisei para cá mas vê como ficou tá vendo torto mas isso não significa que ficou torto a ponto de que eu consiga construir ficou correto desculpa a ponto de que eu consiga construir aqui em cima ó eu não consigo mesmo tendo alisado o terreno essa área que eu não consigo então eu acho que se alisar duas vezes talvez eu já possa construir não sei né mas eu tô puxando do mesmo lugar ali de novo ó vamos ver que vai acontecer e aí gasta mais 562 de força de trabalho e aí tome você fazendo coisa né duas vezes colocar aqui ó pra agora devolver a galera aqui pra trabalhar ó que começou a sair as madeiras né agora que todo mundo cortou ali ó cadê meus caçadores estão abatendo carne né todos todos estão abatendo carne beleza fica de olho no nas peles né ó acabou a pele então significa que sapateiro e e e curtume não estão fazendo nada né então eles podem voltar a trabalhar quando tiver peles de novo a gente coloca essa galera para trabalhar esse gerenciamento inicial do jogo aqui ele é importantíssimo tá não não subestime esse gerenciamento inicial aqui eu já poderia meter um porão já né tô viajando cabe aqui o que delícia cabe certinho aqui porque eu quero colocar o comerciante aqui ó pertinho da do centro da cidade e agora eu preciso produzir tábuas né puxar essa produção de tábuas aí para enfim fazer o centro comercial do próximo episódio né cidade nível 2 serraria eu já tenho depósito eu já tenho então agora é ruxar o centro da cidade olha onde esse lobo se enfiou e ninguém viu olha isso a sorte é que ele entrou aqui perto da cabana dos caçadores aqui ó aí os caçadores vão lá e vão sabugar ele mas a toca do lobo tá aqui atrás aqui ó acho que eu vou pegar um caçador pegar um caçador meio que tá ocioso cadê olhando carcaça atacando esse aqui tá machucado abatendo carne estocando carne tá verdade ele tá abatendo carne também né abatendo carne esse aqui tá machucado já já a gente vai lá poderia fazer mais um caçador seria uma má ideia não ó vamos ver como é que vai funcionar essa esse alisamento de terreno aqui ó 10 meses de comida tranquilo tem água para todo mundo tô produzindo uma rendinha já né então já tem um ouro guardado ali como eu falei eu já poderia até ter uma torre de guarda já para tipo dar uma segurada em predadores que viessem por aqui ó não seria tão ruim assim né com essa renda que eu já tenho disponível 12 já de renda tá já para começar a pensar tá porque que eu tô falando gente eu tô jogando uma dificuldade que eu desconheço né nunca joguei então eu não posso simplesmente arriscar que eu vou segurar o primeiro ataque com é só com os caçadores eu não sei não sei o que que vem por aí pode ser que sim pode ser que não né porque no reward mesmo que você coloque o primeiro coloque nas configurações máximas dificuldade o primeiro ataque ele é capado né no reward né então tipo ele vai ser sempre um invasor no máximo um porrete né uma faquinha pelado né então a gente não pode confiar né nesse nesse tipo de configuração não pode trazer experiências de outros jogos né para um jogo isso acontece muito em jogos de fábrica não é toda vez que eu jogar um jogo novo de fábrica que sai sempre aparece o cara nos comentários para falar a mais no factório funciona putz mano é sempre a mesma conversa mano cada jogo é um jogo mano cada jogo tem sua mecânica tem sua estratégia tá tipo o jogo é novo as mecânicas desse jogo aqui ainda estão sendo desenvolvidas né muitas então muito ruins né sempre bom lembrar isso muitas muitas ainda estão muito muito ruins mas acho que os caras chega lá eles estão num bom caminho não tá ruim não tá horrível né o jogo não tá horrível né o jogo tá horrível para quem quer fazer uma base gigantesca né igual eu fiz né na série passada mas fora isso é o jogo tá ele tá no caminho legal ano 3 vamos ver se essa galera que vai conseguir acertar esse terreno acelerar aqui acelera 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 3 2 1 ó deu mais uma baixadinha então se você quiser realmente um terreno reto você tem que ficar passando várias vezes a ferramenta ó vamos ver agora se cabe uma casa aqui ó ó ainda não cabe ó aqui já cabe ó aqui já cabe então você tem que ficar toda hora fazendo isso aqui se você quiser um terreno reto opa ferramenta errada aqui ó eu tô puxando daqui né toda hora então tem que ficar fazendo isso aqui toda hora tá se eu quiser um terreno retinho até ele ficar certinho com essa área aqui ó a impressão que eu tenho é que ele tá subindo na verdade esse aqui né não é não é bem uma ferramenta de de nivelamento ela é uma ferramenta de alisamento é essa impressão que eu tenho é uma ferramenta de alisamento vamos lá cadê o coletor aqui não tem mais nada para pegar aqui nessa área né meu filho então pega vou levar ele mais para lá um pouco ó vamos ver o que tem mais para cá nessa área aqui ó morreu a tarde tirei viagem tirei cara como é que tá aqui minha produção de couro zero couro seis couro agora né cada roupinha aqui usa um então vamos colocar uma pessoa para trabalhar aqui e uma para ir fazendo outro sapato também é um couro dois sapatos beleza aqui ó deixar um para um né dessa forma que eu consigo manter agora com esses caçadores que eu tenho acelerar aqui a construção dessa torre né eu já tenho arcos aí para para guardas tem uma espada também para guarda 34 tábuas tá eu tô evitando construir não sei se vocês perceberam mas eu tô realmente evitando construir tá eu tô focado em produzir as tábuas para dar o upgrade no centro da cidade tá por isso que eu não tô mais construindo a não ser a torre né a torre tá pronto ó eu já vou deixar um guarda lá dentro tá essa é minha ideia eu já quero já garantir já um guardinha já dentro da torre ó eu ainda preciso de pedra também né para dar o upgrade no centro da cidade de 25 de pedra eu vou focar nessas pedras aqui para trás aqui tá eu não coloquei o curral aqui à toa tá nessa parte aqui ó eu coloquei ele meio que próximo da área onde estão as pedras né porque aí eles conseguem tá pombo raio caiu na cabeça do namã aqui ó eu acho que vai ter uma hora que os desenvolvedores vão colocar assim uma interação dos raios com o jogo tá incêndio acertar o o o aldeão em descampado né num descampado acertar o aldeão acertar as árvores né botar fogo nas árvores acho que acho que vai acontecer em algum momento a galera dando um trampo aqui ó eu gosto de ir nesse início do jogo tá deixar visível as profissões e o que eles estão fazendo tá para eu ter uma ideia geral do que tá acontecendo porque dessa altura aqui assim ó eu consigo ver se o aldeão tá ocioso entendeu dá para tá tá vendo aqui ó os caçadores ó tava aparecendo ocioso ó o cara aqui que que é o defumador ele tá incapaz de trabalhar né porque não tem carne no momento mas o defumador é muito complicado tirar ele da casa é bem complicado então deixa ele aí quietinho né os caçadores já estão indo ali pegar as carcaças deixa de boa só colônia precisa de um cemitério já morreu gente e aí onde vai o cemitério porque eu não posso remover né eu não posso remover o cemitério então onde eu colocar ele ele vai ter que ficar pelo menos por enquanto não tem como remover vamos colocar afastadão tipo aqui assim ó né tá outra mega rock aqui ó caramba tá estourado de recursos de pedra esse mapa comparação com o mapa anterior vamos lá vamos colocar aqui ó cemitério nessa área aqui ó menor possível mas não me atrapalhar coloca prioridade alta e vai morrer gente de vez em quando né então aí de vez em quando eles vão lá e enterram cada quadradinho do cemitério é cada quadradinho cemitério em terra quatro pessoas né cada tile né aqui é um dois três quatro cinco seis sete oito nove né de tamanho aqui então cabe 36 cabe 36 corpos naquele cemitério ali deixar rolar aqui ó ó disponibilizou aqui o upgrade ó bimba melhorar prioridade máxima vamos deixar eles melhorar essa bagaça aqui muito bom né no começo do jogo eles eles obedecem tudo né é uma beleza do pertinho recurso aí a velocidade ó galera já entregou tudo aqui ó o curral tá do lado né do centro da cidade agora sim ó temos nosso centro da cidade qual a primeira coisa que eu faço quando constroi o centro da cidade nível 2 independente de qualquer coisa loja de sabão mas sem pensar duas vezes vou colocar aqui ó prioridade máxima e deixa construir a loja de sabão depois a gente vai fazendo o resto das construções né que no caso seria a próxima seria o centro comercial também vai pedra e eu vou colocar ele tipo aqui mas eu tô tentando alisar o terreno para colocar ele mas eu não consigo mano não consigo já alisei esse terreno uma um monte de vez aí não vai aqui ó o máximo que eu consigo colocar ele de distância ele do centro da cidade aqui ó vou tentar alisar uma área menor aqui ó né para eu colocar ele do lado aqui do centro da cidade mesmo vou tentar fazer o seguinte ó tentar alisar uma área tipo aqui assim ó vamos ver se funciona deixa eu colocar a prioridade máxima aqui ver se dá certo porque tá embaçado eu vou trazer essa menina para cá ela dá uma olhada aqui que tem mais aqui para ela conseguir colher né vou ter que mandar tem aqui embaixo aqui fi agora disponibilizou aqui já nasceu né os aqui ó ela consegue pegar essa área aqui ó volta para cá volta para cá tranqueira aqui ó pega essas frutas aqui sumagre 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 vocês acreditam que tem gente até hoje que fala para eu movimentar essas plantas aqui para perto do da barraca do colhedor não eu vi na stream do cara que ele ele puxava essas plantinhas para perto do do colhedor eu já falei acho que uns 10 vídeo diferente galera não dá é só o mirtilo que dá para transportar não eu vi o cara levou todas as frutas tá bom então tá bom aí mano constrói logo a loja do sabão aí como é que tá meu sabão não tenho sabão não tem couro beleza o sapato ó um que delícia sapato e roupas ó ah eu tô esfregando uma mão na outra aqui agora vocês têm ideia da satisfação sapato e roupas disponíveis só falta sabão tem que manter estabilizado essa galera aqui tá não vacila não mano a gente não sabe como é que vai ser as doenças aqui eu vou pegar meus caçadores agora tá voltando com carcaça a construiu cemitério beleza cadê o caçador tá caçando ó tá parado aqui cadê o outro abatendo carne a gente vai bater no carne ok caçando é o que tá lá fora tá tão abatendo carne esses dois aqui acabou aqui as corças né não acabou não tá atacando aí tá bonito tá funcionando bem esses caçadores é que assim eu quero chegar logo na área lá onde estão os os lobos que eu quero cercar a área dos lobos tá eu quero cercar a toca do lobo 43 troncos eu preciso continuar pegando madeira então vamos continuar puxando aqui para trás aqui a colheita da madeira porque aí para trás Marcelo porque tá perto do meu curral então pegar essa área aqui de madeira agora ela já colheu aqui ó ela tem um um slot de 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 armazenagem muito grande né ela cadê não tá transportando nada filha da mãe tá com seis carne seca ali na mão ó aqui tem 28 né aqui vamos ver se ela vai conseguir pegar todos aqui ela consegue carregar muito a colhedora ela tem um slot de armazenamento gigante ela pegou todos ó então por por isso que ela consegue limpar uma área grande muito fácil que tem aqui para nós ovo né que é proteína mais ovo aqui vou começar a exploração do mapa equipos progressão não dá para explorar desse jeito nesse modo que eu posso dar de cara com um predador mano vamos lá abatendo carne caçando e caçando vamos ver onde é que você tá se vocês estão caçando mesmo não aqui não tem mais nada para vocês caçarem vou puxar para cá eu lembro que os lobos estavam por aqui em algum lugar então não tem ervas tá só vou ter ervas se eu comprar do comerciante esse mapa que a erva ela só nasce em bosques né ou então na beirada de de lagos e não tem lago nesse mapa então eu tô meio que travada aí até o comerciante aparecer trazer eles mais para cá eu lembro que tinha toca aqui em algum lugar o lobo lá né ali ó ok tá pera aí não vai lá ainda não vamos dar uma reforçada aí nos caçador vai matando essas corças aqui cadê a outra aqui ó mata aqui vai vai na manha vai na manha vamos lá cadê ela aqui ó olha essa área aqui é tem bastante força nessa área aqui viu é uma área boa de caça aqui daria e até para de repente isolar essa área pegar aqui ó mais frutas aqui nesse ponto eu já evitei o escorbuto né atualmente já tá evitado galera tem fruta é o suficiente é sapatos ok roupas ok sabão ok ai cara como é que eu vou fazer sabão sem erva tô falando da erva tô falando da erva e tô querendo fazer sabão muito bom viu Marcelo tá bom vamos lá vamos construir agora essa bagaça aqui que eu tô tentando fazer no lugar mas não vai ó não vai mano vou construir aqui mesmo onde eu falei que ia fazer caramba é muito ruim e aqui também não também não mano vai ter que ser aqui mesmo depois a gente movimenta vai acelera acelera 40 tábuas vambora eu esqueci da erva completamente eu não sei eu só esqueci tá só esqueci da erva quantas pessoas eu tenho deixa eu dar só uma conferida aqui eu tenho 17 eu tenho eu vou fazer mais cabanas de caçador tá eu vou transformar os meus caçadores tipo em soldados pelo menos aqui no início aqui eu fiz três aqui nesse ponto tá trabalhando com dois defumadores né então esse defumador ele vai para outras três cabanas de caçador que eu vou colocar provavelmente aqui ó fora da área do mercado né Marcelo por favor colocar tipo aqui ó produção de alimento cabana do caçador tipo aqui assim ó três cabana do caçador e um defumador ele vai para lá aqui assim ó desse lado Marcelo é para não afetar o crescimento das casas aqui mais 48 de 46 de mais casas já em casa né já precisa de mais casas crescimento é real não cabe casa aqui aqui cabe a isso aqui é renda tá isso aqui é renda não esqueçam que isso aqui é renda garantida não fica miguelano não tipo casa para ficar bonitinho é dinheiro no bolso aqui ó já tenho 53 de ouro já sair pode ser uma coisa muito boa na hora que o comerciante vier que só vem ano que vem né apesar que é com essa atualização configuração agora né na 7.5 F eu não sei acho que os comerciantes ainda estão vindo até o outono viu não tenho certeza mas parece que eles estão vindo até o outono o bom dessa configuração atual aqui é que tá 100% ali a a parte de é cadê taxa de migração é a taxa de migração isso o bom é de é isso né que é tipo eles não estão com muitas exigências não quer cerveja entretenimento e luxo né enquanto se aqui tiver apagado eu tô bem é porque que eles não estão colocando sapato e roupa a não roupa é porque ainda falta a roupa de linho né eu tenho por enquanto só o gibão né para evitar ataque de animais aí sapato tudo bem tá tranquilo escutei alguém tretando aqui só foi o lobo tá eu vou deslocar isso aqui um pouco mais para cá assim qualquer lobo mano eita é comida em sair comida tá desligado não fica com medo não rango é um vilarejo mesmo né vilarejo mesmo como é que tá a situação aí de pegar itens ela meio que pegou quase tudo já que eu vou deslocar ela para cá agora que tem umas coisinhas mais próximo aqui ó que dá tempo dela pegar ainda escutando um barulho de alguém tretando mas acho que é só impressão minha mas já estão deslocando já o a torre para lá não mudei de ideia porque eu vi ali um monte de lobo já ali eu já tô me preparando já para o pior certo já tem o posto comercial ok né preciso de alguém trabalhando nele agora não não tira para eu deixar esse mercado nível 2 eu preciso de tijolos 50 tijolos onde é que eu vou conseguir tijolos nessa altura do jogo só comprando opa predador calma aí sacaneou hein ele tá de gibão esse cara acho que tá né cadê não é que eu vou pegar esse aqui ó na mão o namã tomou raio na cabeça né o namã a ele tá então tipo diminui a chance do bicho acertar ele né com a roupa de couro ele fica mais protegido aí contra animais vamos ver se os caçador estão aqui nenhum tá aqui a um tá aqui ó mas cadê o lobo venha tome me me respeita lobo ó o miss ó o miss do lobo ó o miss tome tome errou o tiro ô tilana você tá de sacanagem você tá sem armas você é caçadora você não tem arco tá de brincadeira né buscando armas agora olha que filha da mãe tem que matar uma desgraça dessa que maldita mano opa comerciante muito bom dois comerciantes aí eu gostei aí eu gostei muito lá tem que trazer uma pessoa para trabalhar aqui né senão não ativa e você tem para mim você quer 18 de ouro e sabão ela vende que ela compra que desculpa aí aqui embaixo é aqui que eu tenho que olhar tá vamos ver que que ela tá vendendo aqui escudo ferramentas pesadas pedra eu não vou comprar esse mapa aqui né mano pelo menos não por um bom tempo peixe não vou trader 2 aqui ela compra minério de ouro em e a gente já pode começar a minerar tá já se eu tivesse ó ó é porque eu upei o meu centro da cidade nível 2 agora né mas ó aqui ó Marcelão tá ligeiro aqui ó recursos cadê não liberou ainda sendo da cidade não foi nível 2 ah tá falta ainda construir a carroça né é verdade eu construí a loja de carroça e aí eu posso começar a extrair já o minério de ouro eu tô um susto agora vamos ver o outro comerciante ela pagava bem viu tava bem aqui no minério de ouro sim próximo ele compra tudo que eu não tenho e ele vende tudo que eu preciso inclusive o gado nunca né nunca 604 nessa altura aqui nunca mas ele teria sapatos de bom pele ele vende também as peles o preço da pele dele até que não tá tão ruim daria para comprar 10 peles dele aqui agora poderia comprar mas não tô nessa necessidade toda não né ninguém tá trazendo ervas eu preciso de ervas tá é muito importante que apareça um comerciante com ervas para que eu consiga evoluir no jogo eu tô travado eu tô capado tá literalmente enquanto eu não tiver ervas eu tô capado não tem o que ser feito lá galera vamos lá como é que tá meus arcos tá bom cinco arcos 160 flechas de bom para os caçadores tudo certo galera tá construindo já aqui ó bimba beleza e aqui a área de onde os lobos estão vindo tecnicamente né vamos já começar a começar a mudar aqui ó para os caçadores pegarem aqui ó colocar tipo andar em bando sabe é a gangue dos caçadores bom é infelizmente esses dois comerciantes aqui eles não tinham nada que eles trocavam entre si né batendo o olho aqui meio por cima aqui eu não tô vendo nada que eles um compra e o outro vem de novo para eu profitar um gol de aqui né para eu farmar um gol de seria interessante se tivesse né eu talvez eu conseguiria até comprar um gado já está disponível mas não rolou né eles não um que um compra o outro não tá vendendo e de qualquer maneira eu preciso das ervas não tem o que fazer na opa predador avistado onde que é falar olha aí ó os caçador já fazendo a maldade ó bimba timba ô tilana não corre não pô porque você tá correndo do lobo só mais um hit cadê o outro caçador ai atacando atacando cadê o guarda não atira não onde é que ele tá o guarda o guarda chegando na torre olha a cara desse olha a cara desse cidadão ô trim filha da mãe em vez de tá de guarda que maldito mano tá bom vai vou dar esse boi para você é eu tava falando de profitar um gold né dá até para comprar sabão aqui ó mas mano é muito caro né ó tem se dá até aldeão com escorbuto sim ó mas só só não comeu né falando esse negócio do do de não ter aqui né o que um compra e o outro vende né que sempre aparece os caras do cê é cego mano cê não viu cê não viu eu já tá imagina aqueles cara com tá ligado com óculos fundão de garrafa tá ligado a camisetinha apolo tá presa até o talo no pescoço você é certo você não viu cara como é que você não viu ali tava ali na sua frente a mano vai se lascar bicho então a pãe tilana você vai morrer sai daí volta recua recua que vai dar para você não tá muito abusado aí ao guarda ao guarda esse guarda aí boa boa vai tilana agora brilha 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 bruta brutíssima ela carregando a carcaça batendo no peito é aqui é comigo tá tirando então galera quem tá jogando quem tá jogando a de olho no centro do mapa tá tá de olho no centro do mapa tá olhando no meio do mapa aqui quem tá jogando quem tá assistindo está olhando o mapa inteiro porque não está preocupado com o que está no meio do mapa tá é por isso que quem está assistindo geralmente ver o que quem está jogando não vê tá se você talvez acompanha aí um partidas de xadrez não sei quem tá de fora de uma partida de xadrez sempre consegue ver a melhor jogada tá mas quem tá jogando tá preocupado com um milhão de coisas ali em volta ali então para quem tá de fora é muito fácil falar que viu alguma coisa que quem tá jogando não viu tá mas quero ver sentar na cadeirinha aí né e mostrar a gameplay aí é embaçado entendeu colocar a cara tapa falar putz é realmente cara não vi não deu mano naquela hora ali eu tava preocupado com outra coisa passou mas infelizmente vai ter que ficar na capa próxima e eu deu um machucado preciso do curandeiro do curandeiro é custo mensal 20 de ouro custo mensal aí você me sacaneou né mas eu não tenho erva para curar ele mano então esse cara aí vai morrer vai morrer não tem muito o que fazer não eu até posso construir o curandeiro mas vou ter que ficar pagando por mês se eu tivesse erva ele se curava em casa essa que é a verdade eu nem preciso do curandeiro ainda né se eu tivesse erva é eu conseguia curar ele em casa mas sem erva é meio que eu não sei se faz diferença ter um curandeiro sem as ervas e ainda pagando vintão não tenho nem dinheiro para pagar isso mas beleza finalizar esse episódio por aqui é então tudo bem já tem o centro comercial tem que esperar o comerciante vir né para poder agilizar essa parte aí do jogo e esses caçadores meus aqui eu tenho que levar eles tudo na manhã para frente aqui eu tenho que colocar eles tipo tudo no mesmo lugar mais ou menos assim ó dessa forma né para eu poder olha as toca a toca do lobo ali ó cheguei peguei você viu até ir lá agora eu sou maldoso cadê o outro caçador tá aqui ó vem pra cá vamos lá para finalizar esse episódio aqui com chave de ouro tá eu não eu não quero destruir a toca tá eu não quero acho que nem dá tá inclusive com o caçadores eu quero só fazer a maldade aqui ó vem aqui lobinho agora é minha vez de pegar a presa não foge não pode não olá 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 deixa eu pegar aqui uma uma vista muito poeta privilegiada aqui ó ó dinga pega um lobo é nice vai você vai correr pra cima tá maluco mano 3 caçador é coisa bonita de ver olá 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 o nome próximo logo vem aqui não tem chefe não mano dádolá olha lá olá e 32 caramba estão forte o leixado deles tá bonito ó cada um pega uma carcaça e Vai embora. Tranquilo. Aí, ó. Lobos são animais agressivos que representam um perigo moderado dos aldeões e animais. Eles fornecem carne, pele e sebo se abatidos por um caçador. É muito importante que o caçador dê o last hit, tá? Por isso que eu tava com medo da mina não conseguir matar o lobo aqui. Porque senão só vira uma carcaça morta no caminho, se for morto por soldados. Beleza? Muito bom. Finalizar esse episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Estamos indo bem, né? Esperar os comerciantes aí do próximo ano. Valeu. Falou.